Dia onze e doze de dezembro, Japurá vai parar, com uma das melhores festas da nossa região. December Fest Japurá dois mil e vinte e um, com uma das melhores estruturas em evento. Do sábado, dia onze, a grande abertura da festa, com eles, Gilberto e Gilmar, ao vivo. Gilberto e Gilmar, ao vivo. Gilberto e Gilmar. Todo mundo conhece, vamos lá. Gilberto e Gilmar. E no domingo, dia doze, pra encerrar a festa com chave de ouro, show com eles, Gil Bosco e Vinícius, ao vivo. Vai ficando o herdeiro seu rosto, a gente foi feito pro outro entrega. João Bosco e Vinícius. No meu desespero, entre o ciúme e a raiva, feito um palhaço que levou um fora. Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no... João Bosco e Vinícius, ao vivo. Reúne a família, convide os amigos e venha pra grande festa. Dezemberfest Japurá, no estádio municipal Atanásio Mingo. Dezemberfest em Japurá, é neste sábado e domingo, dia onze, doze de dezembro. Realização Prefeitura Municipal, apoio Câmara de Veadores, cobertura total. Portal Giba Notícias, cobrindo só os melhores eventos.